E essa capa, o craque do jogo, né? Simplesmente o craque do jogo. Os caras foram xingar o Gabigol, pô. A única vez que os caras xingaram o Gabigol e não deu certo... Quer dizer, os caras xingaram contra o Grêmio, né? Mas foi 4x0, mas ele não fez gol. Contra o Vasco, os caras falaram que ele tem... Eu acho que os caras têm que voltar a falar da bunda dele. Se chamar ele de merda, você é um merda, vagabundo. Você é um lixo. Ele fica puto. Se falar da bunda dele, ele fica irritado. Contra o Vasco, o Vasco conseguiu ganhar porque falou da bunda dele. Tá com silicone na bunda. E aí ele, tipo assim, por que ele vai responder? Tipo, o cara falou, você é um vagabundo, respeita o Santos. Aí ele falou, porra, beleza, irmão. Beleza, tá tranquilo, então. Não, não, então tá tranquilo, irmão. Então tá tranquilo. Não, beleza, então, na volta tu vai ver. Pô, o cara fala assim, porra. Tu tá com silicone na bunda. Por que tá com silicone na bunda? Não é um bagulho ruim. Você tá pensando, porra, se tu pensar legal, o dirigente do Vasco tava elogiando o Gabigol, pô. Tá ligado? Eu acho que foi por isso, cara. Foi o último dirigente que elogiou um cara. Você tá ligado? Porra, tá com silicone na bunda, Gabigol! E aí ele pensou, caralho, será que a minha bunda tá tão bonita que parece que eu tô com silicone? Será que eu tô com uma bunda tão empinada que eu tô... Caralho, será que eu tô... Que eu conquistei? Será que eu conquistei o dirigente do Vasco? Tá ligado? Será que ele tem alguma intenção? E aí, tipo assim... Os outros não. Foram xingar o cara. Tá ligado? Se alguém chegasse e falasse assim... Ô, Gabigol, caralho! Que saudade! É bom ter de volta em casa! Pô, ele ia ficar sem graça, manhã. Essa que é a parada. Você tem que tirar o Gabigol do prumo, cara. O Gabigol não tá acostumado a ser elogiado, tá ligado? Então, se você é um dirigente... Você tem que falar... Ô, Gabigol, tá metendo gol pra caralho! Você merece essa convocação, porra! Você é o nove do Brasil, caralho! E aí, ele vai falar... Porra, eu? Eu sou o nove do Brasil? Caralho, esse cara me valorizou. Geral fala que não merece ser convocado, vários antes. Pô, esse cara falou que eu tô numa grande fase? Essa é a fórmula de comparar. Então, se você é dirigente de algum clube... Qual que é o próximo jogo do Flamengo? É lá na puta que pariu que eu sei, né? Flamengo e Palmeiras. Ó, jogo importante. Você que é dirigente do Palmeiras... Leila Pereira. Tô falando com você, Leila. Chega na borda ali do camarote. Se debruça, vira pro Gabigol e fala... Gabigol, você tá muito lindo hoje! Gabigol, abriu uma conta na Crefisa pra você. Depois tem um dinheiro lá, confere lá! Tá ligado? Aí o Felipe Luiz vai virar pro Gabigol e falar... Gabigol, tu viu o que a tia Leila tá falando? Que porra é essa? Pedi um empréstimo? Não. Ué, mas ela falou que tem uma conta lá no teu nome? O dinheiro é teu, Gabigol! Ó, os juros... Esquece juros! Juros zero! O dinheiro é teu! Paga quando puder, porra! Ele vai ficar sem graça e vai perder o jogo, tá ligado? Essa que é a parada, pô! Fica aí a dica. Fica aí a dica. Como parar o Gabigol, tá ligado? Gabigol, eu acredito em você! Você é meu capitão no Cartola, caralho! Você vai meter gol nesse segundo... Você não foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tu vai arrebentar que tu tá no meu Cartola! Aí ele... Tá ligado? Vai desconcentrar o cara, ele não tá acostumado com elogio. Isso aqui dá. Gaste dinheiro com merda. Essa que é a parada. Sete meses de subir apenas um mês de follow-up. E que parei de... E que parei de...